Relação entre as doenças de garganta e o intestino Submergir os pés durante 20 minutos em água quente pode proporcionar um alívio imediato da inflamação na garganta, já que o corpo buscará compensar a temperatura global. Neste artigo explicaremos como e por que cuidar do intestino caso estejamos sofrendo com doenças de garganta, como a amidalite, faringite, rouquidão, etc. O título pode até surpreender, mas não é a primeira vez que encontramos relações surpreendentes entre diferentes partes de nosso corpo, como nos ensina a medicina tradicional da China, a reflexologia podal, a iridologia, entre outros. Os remédios dos antepassados para as doenças de garganta Nossos antepassados tinham muitos conhecimentos de medicina e sempre encontravam remédios simples ao seu alcance para solucionar os problemas do dia a dia. No caso das doenças de garganta, especialmente aquelas que se repetiam nas crianças, optavam pelos enemas. Antigamente, os enemas eram utilizados com muita frequência, já que, assim como sabiam que o mau funcionamento do intestino devia, se a várias doenças, também sabiam que um enema proporcionaria o alívio quase imediato à pessoa. Geralmente os enemas eram fabricados com peras de sucção, que hoje em dia são vendidas nas farmácias. Basta introduzir a pera na água morna, preferentemente água mineral, e não da torneira. Logo depois untá-la com um lubrificante ou óleo e introduzi-la no ânus, enquanto o paciente estiver deitado sobre seu lado esquerdo. A pessoa deverá aguentar o máximo que puder evacuar. O tratamento pode ser realizado um par de vezes por dia, até a doença de garganta passar. Fazer um check-up do intestino Caso você padeça continuamente com doenças de garganta, sem motivo aparente, e cujos tratamentos médicos são muito custosos, preste atenção ao seu intestino. Síndrome do cólon irritável Transtorno crônico que provoca dor e estados de diarreia e ou prisão de ventre alternados É provável que esteja relacionado com questões nervosas e emocionais. Prisão de ventre É um dos grandes problemas de nossos dias, devido, principalmente, a uma má alimentação, com muito açúcar e excessivo sedentarismo. Parasitas intestinais Os parasitas são bem frequentes, é, no entanto, muito desconhecidos. O mais conhecido é a ascaridíase, mas, existem muitos outros tipos, que apresentam sintomas bem diferentes, o que pode confundir o paciente na hora de saber o que tem. Podem provocar cansaço, nervosismo, transtorno de apetite, problemas de digestão, coceira no nariz, ou no ânus, etc. Divertículos A diverticulose consiste na formação de uma espécie de engrossamento da parede do intestino grosso. A flora intestinal Se queremos cuidar de nossa garganta, devemos regular nosso intestino, e tratar a doença? Uma regra fundamental será o cuidado da flora intestinal, a qual é muito afetada pelas doenças intestinais, pela má alimentação, e pelo consumo de medicamentos. É possível cuidar dela de duas maneiras. Consumindo alimentos que contribuem com seu bom funcionamento, principalmente os alimentos fermentados como chucrute, e iogurte ou kefir. No entanto, deverão ser feitos em casa, para evitar o conteúdo de produtos artificiais, e assimilarmos os nutrientes que precisamos. Tomando um suplemento específico, para restabelecer a flora intestinal, especialmente caso tenha tomado algum medicamento. Intolerâncias alimentares Existe um ponto fundamental a ser levado em consideração, quando de modo muito repetido sofremos problemas intestinais, e de garganta. Pensar na possibilidade de ter intolerância a algum alimento, que esteja provocando um dano contínuo e progressivo. Nas alergias, percebemos rápido qual é o alérgeno, porque a reação do corpo é instantânea, mas infelizmente não acontece o mesmo com as intolerâncias. Estas podem apresentar efeitos nocivos mais lentos e graduais, o que dificulta a sua detecção. Podemos ser intolerantes a quaisquer alimentos ainda, existem muitos tipos de testes de laboratório que o analisam, porém, os mais comuns, e os que devemos ter mais presentes, são a intolerância ao glúten, e a lactose. Também podemos sofrer de intolerâncias a determinados frutos secos ou aditivos alimentares. Banho quente dos pés para alívio imediato da inflamação da garganta. Mesmo que este remédio não cure a doença de garganta, oferecerá um alívio imediato da inflamação, pois, ao se esquentarem bem, os pés reduzirão rapidamente a temperatura da parte superior do corpo. Por isso, mergulhe os pés em água muito quente durante pelo menos 20 minutos. Reponha a água quente assim que for esfriando. Depois cubra bem os pés. Imagens por cortesia de Pavel Fiskovich, MF, Coruim e de Drix. MF, Coruim e de Drix.